Parece que o Julius arrumou um terceiro emprego. Exército, você quer servir? Eu, sim, exército, me rejeita. Eu, idiotas, é exatamente isso que eu queria. Opa, fala aí pessoal, eu sou o Heads, e sejam muito bem-vindos a mais um... Ah, mais um o que mesmo? Eu esqueci. Ah, compiladão de memes. Se gostar do vídeo, se inscreve aí, compartilha com um amigo, que ajuda demais. E é nóis! Cadê nosso vídeo, futebol? Levadona aqui, futebolado. Levadona lá, futebolado. Molhango! Você tem que ser mais maduro. Eu. E eu pareço com o quê? Pegue em leve. Parece aqueles bonecos de jogo de luta que ainda não foi desbloqueado. Eu tô empregada. Moro com meus pais. Eu vou ter um filho. Quando você tem que cagar rápido, pra pensar em que você só tá mijando. Falou merda e escondeu as orelhas pra não ouvir ninguém. Caraca, bicho. Qual é, pai? Manda um provérbio aí. Onde tiver buraco, tu mete. Caralho! O véio é sábio mesmo, PQP. Psicólogo. O In Diesel? Não existe. Ele não pode te machucar. O In Diesel. Eu com sete anos indo pro escritório do meu pai. É, no caso, meu pai não tinha escritório não. Mas eu ficava assim quando eu ia pro trampo dele. Cara aleatório perguntando quanto tá o quilo do sexo. Açougueiro comum. Tem meme não. É só falta uma rola. Ah, caralho. Eu não alcanço. Tá aí, grandão. Pega meu Nescau na humildade. Tô usando a plaquinha da vergonha. Porque bato nos meus irmãos sem motivo. Caralho! Sou um gato foda. Sei plantar e fumar. Tchau. Alguns caçadores usam alho. Mas eu prefiro usar cebola. Ah, lá vem. Assim, cebola. Sua mão na minha rola. Cachorros presos em outra dimensão. Jogadores de escola após o item férias expirar. Oi, eu sou o Goku. Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever ao 10 anos de assar. Mãe. Filho, por que tu reprovou de novo? Eu. É só a conta gigante aí, que não sei nem problema se é. Mãe, o que é isso? Eu. Exatamente. Meus pais quando? Meu irmão mais novo quase me deixa com o olho cego. Foda-se. Meus pais quando? Eu faço carinho no meu irmão mais novo e ele começa a chorar. Dois anos de castigo. Eleições de 2022 chegando. Revive logo aí, bicho. Após Whindersson vs Popó, fãs pedem duelo entre Anderson Silva e Felipe Neto. Informamos. Felipe Neto não resistiu. Médico, você sente uma queimação ao urinar? Eu. Nem tanto. Você tocou o sol. Invencível. Topei não, mano. Superman. Meninas superpoderosas. Internet cai. Meu irmão que não via há uma semana. Caiu ele também. Olha o super-idol. Super-idol do céu. Que otário. Hospital particular. Com atendimento. Plano de saúde. Atendimento mediano. Suiz. Me passa o termômetro. Abre o braço. Quente. Eu tô falecendo, doutor. Quente perguntou. Quando eu era criança, eu fingia que os salgadinhos tinham vida. Eu ia comendo um por um. Nossa, não. Ele está gritando. Tinha o banho, né? Testei a vacina de Covid-19 do meu filho. Gris Chieger. 294 mil inscritos. Adolescente maceta na porrada. E taca fogo na lua superior 6. Coisa linha dela sorrindo. Quem joga Minecraft sozinho? Quem se diz ser solitário? O jeito que o brasileiro tenta se matar é diferente. Caralho. Esse é o melhor anti-herói sociopata já criado. Verdade. Ninguém. Eren no novo capítulo. Tá porra menor. Tá tão calor que tem gente dormindo no chão geladinho. Olha moleque. Até agora nesse computador vai dormir meia noite. Ela te estria, mano. Credo. Aê, tá dormindo. Ho, ho, ho. Papai do Elf chegou. Por favor, vai se preparar e voltar pra Play Store. Toma. Vamos fazer alguma coisa pra arrepiar de verdade. Podemos ir pra cama cedo e ficar sozinhos com nossos pensamentos. Quando a vida te dá mais do que você merece. Eu ouvi nas críticas construtivas da minha família sobre a sobremesa que eu preparei. Corro por dois minutos. Meu coração. É o seguinte, amigo. Se tu não parar, eu que vou. Poxa, paralisia do sono. É, você coloca essa bosta aqui pra ajudar. Em 400 metros. Tá na boca. Saia para a saída 63. Você tá vendo que eu tô conversando com o celular, bruaca, véia? Nojeira. Caralho. Sogra. Tomara que esse teu namorado não venha hoje. Eu na porta da casa dela ouvindo tudo. Garotos. Eu não acredito que ela tá com a mesma roupa que eu. Garotos na festa. Moda casual de luxo. Tô chique e confortável. Presente pra ela. Presente pra ele. Monark. Na bicicleta. No YouTube. Igor vendo Monark perder patrocinador de novo. É, é, eu acho que é a minha opinião. Que calor gostoso, né? Eu. Sim. Uma delícia. Eu. Jornada de trabalho tinha que ser reduzida. Eu quando o mercadinho fecha a 6. Fogabundos. Minha filha disse que você adora astronomia. Sim, senhor. Sou sagitário, com ascendente em gêmeos. Hoje eu tenho exatamente 10 segundos pra sair da minha casa. Chocumba! Meu maior medo quando criança. Meu maior medo quando adulto. Calvo aos 20. E se usássemos 100% o nosso cérebro? Ah, 100%? Eu. Amanhã eu vou acordar à tarde. 7 da manhã. Makita. 20 anos. Menos de 1km de distância. Mulheres. Não entendo por que homens demoram tanto pra cortar o cabelo. Os homens. Opa, churrasquinho de hoje tá bom, hein? Banho passa de 8 minutos. Meu pai. Bem electo. Pode entrar. É aqui mesmo que é pra cortar a luz. Quando eu for nomeado, vou continuar sendo humilde. Fui nomeado. Se foi pobre um dia, não me lembro. Volta às aulas. A professora. O aluno. A mãe. O dono da papelaria. Criança. Fala um palavrão. Paz atualmente. Esse é foda de educação. Faça isso de novo. Paz antigamente. Comunidade de FNAF nos primeiros jogos. Comunidade de FNAF atualmente. Xiaomi. iPhone. Samsung. Quando tá tudo dando certo na minha vida por 3 dias seguidos. Suspeito. Meu cheiro fica na roupa por 12 horas. Coitado. Cadeira Stephen Hawking. Por apenas 280 reais. Isso aqui é mancado, velho. Podem continuar. 99% das minhas aulas são pensar em tudo menos na aula. O anticoncepcional surgiu na década de 50. Pessoas antes de 1950. Popa. Acerta um soco. Whindersson. Combo poder máximo. Ora, 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 ora. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, já aproveita e clica no outro pra você continuar se divertindo. No caso, o vídeo que tá aparecendo aqui. No meio. Ou do lado. Eu não sei. E é isso. Valeu. Clica no próximo vídeo.